Na Faculdade UniaSelvi você conta com o apoio de um tutor em sala, nada de aulas via satélite. Tem pedagogia, educação física, administração, direito e vários outros cursos de graduação e pós, todos autorizados pelo MEC. Mensalidades a partir de 159 reais. A Faculdade UniaSelvi GQE é semi-presencial de verdade. Nada de aulas via satélite. Construa sua própria história com a UniaSelvi. UniaSelvi GQE, 3525 3725, Avenida Rio Branco, número 806 Centro, próximo à Companhia da Polícia Militar.